A Activision Blizzard fez a apresentação oficial do remake de Call of Duty Modern Warfare 3, fechando assim a trilogia dos eventos da série com alguns twists. A nova produção é liderada pela Sledgehammer Games, que não é o estúdio habitual desta subsérie, mas Infinity Ward vai ajudar, assim como a Treyarch de Black Ops, e praticamente todos os estúdios da editora, como sempre. Este seria o ano da Treyarch em apresentar o seu possível novo Black Ops, mas o jogo foi ideado e este ano poderia não ter havido um novo título principal da série em 20 anos. Foi esclarecido que este é um jogo completo, com uma campanha a solo, que dá seguimento à história de Captain Price, Soap, Ghost e todos os elementos da Task Force 141, focados em abater o vilão ultranacionalista Vladimir Makarov. De recordar que esta nova trilogia, que faz o remake de Modern Warfare, tem vindo a fazer mudanças na narrativa, mesmo mantendo grande parte da sua espinha dorsal. No lançamento original, Modern Warfare 2 introduziu a controversa missão no Russian, em que os jogadores podiam participar num tiroteio em massa no aeroporto russo, permitindo disparar contra civis numa sequência mais gráfica do que o habitual na série. O remake direto não tem esta missão, não porque foi censurada, mas porque o timeline na narrativa é um pouco desfasado, e significa que no terceiro capítulo, com algumas alterações, este vai estar presente. Em vez do aeroporto, a sequência de massacre poderá ser dentro de um avião, e como se pode ver no trailer, há uma mensagem num smartphone a dizer No Russian, numa clara referência à mesma. Resta saber se Activision pretende alimentar a polémica, ou oferecer a sequência de uma forma diferente. Uma das novidades deste Modo de Warfare 3 é o Mod Open Combat Missions, abreviado OCM. Estas missões de combate aberto oferecem aos jogadores uma maior liberdade de abordagem, com diversos objetivos. Os jogadores podem escolher a forma de abordagem, seja através de uma ação furtiva, usando uma composição de armamento baseada em facas e armas com silenciadores, ou então, enfrentar os inimigos diretamente. O estúdio pretende oferecer um grande desafio nestas missões, que passa um pouco por tentativa e erro, até conseguir encontrar a melhor estratégia para a finalizar. No que diz respeito à componente multijogador, o Modo Zombies tem a promessa de apresentar o maior mapa de sempre da série para este formato. Pela primeira vez, será possível conjugar diferentes quadrões de jogadores, que juntos procuram sobreviver às ordens de Zombies. O Modo Zombies tenta fazer diversas coisas ao mesmo tempo, e além de ter a sua própria narrativa que os jogadores vão explorando, existem segredos para descobrir e missões para completar. Outra novidade é uma experiência de sobrevivência, em que os jogadores têm de se manter vivos, até serem extraídos, que lembra certamente Left 4 Dead. A Activision disse que vai reunir alguns dos mais poderosos inimigos toda a série, neste Modo Zombies. Já para os jogadores que optam por Call of Duty, como o seu jogo competitivo de eleição, a editora confirmou que os 16 mapas lançados na versão de Modern Warfare 2 de 2009, vão estar presentes no novo título, modernizados e atualizados com mais modos de jogo. E um total de 12 novos mapas, para partidas de 6x6, vão ser adicionadas também posteriormente, ao longo das temporadas do jogo. Os fãs ficaram ainda a saber que vão dar o seu investimento de tempo bem entregue em Modern Warfare 2, pois pela primeira vez na série vão poder migrar tudo o que desbloquearam, incluindo armas e operadores, para o novo capítulo. Space Marine destacou-se pela sua ação visceral, com uma perspectiva na terceira pessoa, e com suporte multijogador cooperativo para 3. É fácil de comparar a Gears of War, pelo seu tom pesado, boots on the ground, misturando ataques com armas melee, tais como motosserras, e tears à distância. A sequela pretende manter o mesmo espírito original, e o jogador controla Titus, o comandante dos ultramarines. Durante a campanha, será acompanhado dos Space Marines, Sharon e Gadriel, que podem ser assumidos por outros jogadores, ou pela inteligência artificial, num sistema drop-in e drop-out. A Relic Entertainment, pouco habituado ao género de ação, sendo essencialmente especialista em estratégia em tempo real, passou a produção à Saber Interactive, e pelas impressões da demo disponível na Gamescom, o novo jogo parece estar num excelente caminho. O jogo assenta no mesmo motor do World War Z, e por isso vai brindar os marinos com hordas incontáveis de inimigos, que vão ser desfeitos com as armas. É referido que tanto é satisfatório disparar à distância, como eliminar os monstros com as motosserras. Os cumes, desvios e sistemas de bloqueio, parecem funcionar bem no combate corpo a corpo, terminando com execuções viscerais. A missão disponível é referida como repleta de reviravoltas, mudanças de cenários, começando num pântano e bancas de cimento, repletos de inimigos, muitos deles reconhecíveis pelos fãs do universo futurista Games Workshop. Ainda não existe uma data certa para o lançamento de Space Marine 2, ainda que apontado para 2023, um ano em que tem sido recheado de excelentes propostas. A ação visceral, o ambiente do Warhammer 40k para retratado, e a componente cooperativa são elementos que estão a ser aguardados com antecipação pelos fãs. A próxima aventura de Prince of Persia é um verdadeiro regresso às origens, pelo menos no que diz respeito à perspectiva 2D de câmera lateral. Quem jogou o primeiro título, lançado nos primórdios do PC, vai sentir uma grande nostalgia em The Lost Crown, mas o Ubisoft afirma que não se trata nem de uma sequela ou prequela dos anteriores jogos, mas sim um reboot do universo, mantendo algumas das funcionalidades que tornaram os jogos da era Ubisoft divertidos, tal como a manipulação das areias do tempo. O jogo apresenta um novo protagonista, chamado Sargon, que tem de viajar a uma cidade amaldiçoada para salvar o Prince Gasson. A aventura parece bastante frenética, com elementos típicos de Metroidvania, em que o mundo está interligado através de atalhos e áreas secretas, sendo necessário resolver puzzles e adquirir habilidades para avançar. Os Time Crystals servem de moeda de troca para comprar novas habilidades para as armas do protagonista. Uma curiosidade para o género de Metroidvania é que, perante um puzzle que não se consiga superar, é possível sacar um screenshot e fixá-lo nessa área do mapa, para que o jogador se lembre dos locais a revisitar mais tarde com novas habilidades. A personagem está equipada com duas espadas para enfrentar os inimigos, e sempre que bloqueiam o ataque, vai aumentando um medidor que liberta uma habilidade especial. As suas habilidades de tempo podem ser usadas de combate e na exploração, tais como mandar dashas para a frente, ou colocar uma sombra que funciona como um checkpoint temporário, para regressar instantaneamente, tal como vimos nos jogos de Ori. Além da exploração e puzzles para resolver, espera-se encontros incríveis com bosses gigantescos como a estrela já deixaram a dever. Prince of Persia de Lost Crown será um dos grandes lançamentos do início de 2024. Os fãs de Star Wars, mais em concreto com a saga da Guerra dos Clonos, que está a comemorar agora 20 anos, a LEGO tem um novo conjunto incrível disponível. Trata-se da nave Attack Cruiser da República, da classe Venator. É uma versão gigantesca da famosa nave, com todos os detalhes que se vê no universo Star Wars. Não faltam as linhas vermelhas, a ponte de comando e o hangar, e no seu interior, não falta um modelo à escala da nave de ataque da República, igualmente construída com peças. A LEGO diz que se trata do primeiro set de construção de Clone Wars a integrar a gama. A nave é usada pela República durante as Clone Wars como caça estelar e para transporte dos troopers. Estamos a falar de um monstro com 5374 peças que somam dimensões de 109 cm de comprimento, 32 de altura e 54 de largura. É bom que tenha espaço na prateleira para o arrumar depois de o construírem. Desenhado para ser exposto, o set vem com uma placa e suporte incorporado, além de uma ponte de comando e hangar com o Republic NG. Podem ainda pôr as minifigures do Captain Rex e do Almirante Euron no suporte. Uma placa informativa e um título de comemoração do 20º aniversário de Clone Wars complementam esta peça de exposição. e do Almirante Euron no suporte.